Será você que vai ver O tempo passar E as mudanças ao nosso redor Te conhecer, saber como é você É você Há muito tempo para ver O que tiver que acontecer Espero sempre ter alguém Especial como você Especial como você Especial como você Especial como uma pessoa Pra sempre admirar Alguém pra sempre lembrar Uma pessoa pra sempre admirar Alguém que eu possa contar Há muito tempo para ver O que tiver que acontecer Espero sempre ter alguém Especial como você 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 Amém